Minha comada e meu compadre, vamos aos bafos, né? Como todos aí amigos da plataforma estão comentando, deixa eu pedir para o tiozinho comentar, o tiozinho vai comentar. Também, conforme a capa, o lado sombrio e negro da Vânia do Salgado. Há uns que, não sei, com uns dois anos, três anos ou mais, a Vânia ganhou dois cabritinhos, coisa mais linda. Mas, nossa, maravilhoso. Um seguidor veio e deu para aquela filha dela, a Jamília, né? Coisa mais linda. Sabe onde que é o galinheiro? Tinha uma casinha, ela colocou os dois cabritinhos lá. Minha comada e meu compadre, quem tem animal, tipo assim, carneiro, cabrito, não pode molhar as patas que eles ficam doentes. Pois, essa mulher, essa criatura, deixou os cabritinhos de qualquer jeito. Eu dei um vídeo dela, se alguém for buscar, ela mostrou, olha como é que deu, ele está cagando tudo aqui. Gente, ela não cuidou. Os dois cabritinhos que a pessoa trouxe, não sei de onde, um macho ou uma fêmea, morreram. Simplesmente porque ela não cuidou. Não cuidou. Não cuidou. Isso foi a primeira vez que chamou a minha atenção para a Vânia. Eu falei, nossa, que pessoa fria, insensível. Não existe uma coisa dessa? Aí o segundo ponto, o lado negro. A filha dela, a Kelly, teve o bebê, lembra que ela ficou grávida e tal, que ela estava juntada com o Mikael? E ela ficou grávida e lá em, acho que mais sei lá, Recife, sem perguntar para a família toda, para o Mikael, para a própria Kelly, para a família do Mikael, ela, porque o bebê nasceu falecido, ela doou para uma universidade fazer pesquisas, o corpo do bebê. A família do Mikael, na época, marido da Kelly, ficaram revoltados. Eles queriam ver o corpinho da criança, fazer o velório. Ela, a Kelly de lá mesma já veio. Fora isso, que ela me deu uma de jandantas. Ela fez todo, mostrando tintim por tintim, sabe? A Kelly sofrendo no hospital, sendo transportada na ambulância, isso aqui, ela não foi uma pessoa nem um pouco, sabe? Sensível à causa, para vocês terem ver. Foi a segunda vez que eu falei assim, que atitude estranha dessa mulher. Eu já fiz alguns vídeos, atrás, elogiando, né? A Kelly, que está aqui em São Paulo, aqui em Campinas, por assuntir mim, inclusive, né? Que lá desapareceu, né? Estava indo bem o canal, parece que a Kelly está em depressão, sem depressão do quê? Marido bonito, novo, deve chegar junto, né? Trabalha bem, ganha bem, cuidando de tudo. Ela está sumindo do canal. E estava indo bem, sumiu. Ela não fala nada da filha. Nada. Olha, a Kelly está assim, ela quer ficar resguardada, ela não quer aparecer, ela está com uma dificuldade de diferença, ela está em depressão. Não sei por que, ela quer ter depressão, né? Se ela tiver, porque ela, no último vídeo que ela fez, ela falou, que foi essa que estava em depressão. Pega um belo de um tanque de roupa para lavar, e depois passar, e a depressão vai embora. Porque não tem motivo. Tem uma casa boa, mas ele não deixa de faltar nada. O menino lá, o Fernando, bonito, gracioso, super carismático, ele que estava dando o tchan no canal. Você acha que é inveja? Ela falou assim, será que não está aqui por causa do meu marido, o Fernando, e não de mim? Será que é por isso que ela parou de gravar? Pode ser. Porque a Kelly, da época que ela estava com o Mikael, ela era sem sal, sem açúcar. Agora estava bombando, mas toda vez que o Fernando, o atual marido da Kelly, parecia. Será que é ciúmes? Bom, quando um casal se une, um vai fazer sucesso, os dois não tem que apoiar o outro. Será que aquele não é assim? Porque se ela puxou para a mãe dela, realmente tem motivo, porque ela sumiu do mapa. Eu já disse aqui em muitos vídeos, que um dos animais, quando eu era criança, de estimação, era galinhas, tanto que o meu irmão falava quando ia bater alguma galinha, eu escondia lá no mato, para ele não abater elas. E a Bânia fez um gã de galinheiro lá no fundo da casa dela, e eu vi aquele terreiro pelado. Você vê nos vídeos do roceiro, o principiante lá do Rodrigo, você viu que ele abriu vários piquetes para as galinhas lá no sítio dele, porque elas acabam com toda a gama, com todo o mato. E é uma das coisas que eu falava, porque a Bânia fazia um terreno limpo, sem nada. Nada. Aquele sol torrando, fazendo uma cabaninha para as galinhas ficarem debaixo, as galinhas ficam de asas abertas, com o bico aberto. Ela fazia. Sabe por quê? Porque ela não é uma pessoa sensível. Tinha aquele mini chiqueirinho que as galinhas botavam ao vissal e fiquem lá. Lembra um tempo atrás que ela estava até criando galinha de Angola? Você viu que ela não fala mais nada? Sumiu, desapareceu. Não fala mais nada das galinhas. Nada, desapareceu. Nunca apareceu ela tendo o mesmo cuidado com o Iro Oliveira e o Patrício, do Criação Escolativa, fazendo linhos das galinhas, cuidando. Não. Para ela, a galinha é na canela. Não tem aquele cuidado com o animal. Não quer saber. É bem, é bem, é bem. É bem, é bem. Aquela coisa horrorosa. Recentemente, quando foi fazer uma terraplanagem lá, mostrou os dois cachorros que tinham sumido, desaparecido, né? Todo mundo achava que tinha virado sabão. Apareceu os dois cachorros. Divinam na onde? Dentro do terreno das galinhas. Sendo que, antigamente, ela fez um vídeo que não soltava os dois porque eles andavam matando as galinhas das vizinhas. Será que tinha medo deles serem lá? Né? Então, significa que ela deu fim em todas as galinhas. Ela comeu todas as galinhas porque ela colocou os dois cachorros, o Bob e o Scooby, lá dentro da galinha. Então, tem uma galinha. Então, as galinhas de Angola, ela não mostrou, mas ela deu fim. Os frangos, as galinhas, ela deu fim. Sabe por quê? Porque ela não sabe cuidar. Você já viu ela dando milho para as galinhas, colocando água, fazendo ninho, tirando o cocô? Não, é só o Belo. Como o Belo está trabalhando agora? Porque o canal da Havana fez assim, ó. Né? Caiu muito. Por quê? Porque ela é uma pessoa insensível, sobre-insensível. A Vânia é uma pessoa muito materialista. Tanto, quando alguém vai visitar ela, se vai com presente, isso e aquilo, ela atende bem. Se não for, ela atende ali na beira da varanda da casa dela, daí ela já despede. Ela não chama nem a pessoa para entrar na sala, tomar um chá, tomar um suco, um café, uma água, nada. ela é mega materialista. Eu acho que a primeira pessoa que notou que ela é assim foi a Lucinha Rocha. Porque a Lucinha comprou tão terreno lá da chácara dela, porque a pessoa veio assim, amigas para sempre, eu vou... Eu sou péssimo de letra, de música, eu vi como é. Mas você já sabe, né? Qual é a música, né? Vê se elas continuam penteando o cabelo uma da outra, mas fazendo tricô do lado da outra. Apesar que a Lucinha Rocha também já deu boas dicas, que é uma bela de uma bisca. Ela não é uma simpatia também. Vocês já notaram que o filho dela mais velho... Ah, esqueci o teu nome do menino. Comenta nos comentários. Sumiu? Desapareceu? E ela nem... Nem comenta... Ah, eu tô com saudade do meu filho. Ah, meu filho tá indo pra um lugar. Eu vou lá visitar meu filho. Eu quero que ele venha pra cá. Desapareceu. A Vânia é uma pessoa insensível, até com os próprios filhos. O menino, que eu saiba, tá lá em Palmeiras dos Índios. Tentando carreira de jogador de futebol. Sendo que o Belo já levou ele em várias peneiras de time e o menino não passou. Não adianta ele querer jogar bola. Se ele não tem o dom pra fazer o quê? Tem um monte de gente que quer ser cantor, mas não canta pólio. Né? O bom dela ter um menino ali perto de adolescente. Ela não sabe com quem o menino anda. Se é com o drogado, se é com o viciado, se o menino é isso e aquilo. Se o menino tá precisando de bola... Ela não fala nada. Nada. O que que é? Kélvi? Miquelvi? Uma coisa assim. Ela é cheia de querer colocar nomes estranhos, difíceis, né? Uma coisinha feia que fica colocando nomes horríveis nos filhos, né? Ai, que aquele zoião parecendo, né? Uma... Como fala? Uma pelereca soltada da lagoa. Com aquela cara dela. Com aquelas maquiagens horrorosas. Com aquele cabelinho um pouquinho sofrido. Né? Ela não fala nada do filho. Na hora que o filho aparecer aí, que ele, que Deus, que não. Mas perdido na vida. Ou até com uma menina embarrigada, só quero ver o que ela vai fazer. Ela vai voltar pra correr. Por quê? Porque ela é uma pessoa insensível a outro. Ela é insensível, mas o belo tem um gato. Tinha. Desapareceu. Tanto que em todo lugar, algumas vezes, deixava escapar. Pra onde que o belo ficava lá na horda, o gato tava atrás. Ele é bonito, um gato cianês, de olhos azuis, tal. Sua, meu gato. E gato é um animal que gosta de ficar dentro de casa. Tchau. Não tem. Então, agora, algo que cortou meu coração, meu irmão, é o seguinte. Como que pode uma pessoa ter um animal de estimação que venha beber, que você cuida daquele animalzinho, doar? Ah, é por falta de espaço? Não é? Porque a casa dela é imensa, o terreno é imenso, é uma cachorrinha brava, nervosa, maior que tudo. Não, ela é super passiva, quietinha. A filha dela brincava com a cadelinha como se fosse uma boneca e ela simplesmente doa. Por quê? Porque a Vânia não é uma pessoa sensível. O que não é sensível? Ela não tem amor ao próximo. Por isso que ela é brigada com todas as cunhadas, tanto faz, tanto fez. Ela só se dá bem com a família do Péro, porque ela atura. Ela atura, porque todo domingo é tradição, algo que eu acho lindo. todos os irmãos do Péro, as irmãs, se encontraram na casa do donjo Dalva, que é a sogra da Flânia e mãe do Béro. Pelo menos, nesse sentido, o Béro não foi um passivo, um panaca de botar a pressão e falar assim, não, eu quero ficar do lado da minha mãe. Eu vou lá e ela vai ter que apurar e vai ter que ficar próxima. Então, meu comandante, quando eu estava falando, o Béro, ele se coloca, pelo menos nessa parte ele foi homem, não, epá, eu vou todo domingo na casa dos meus pais e vou se encontrar com meus irmãos, porque ali ela teve que engolir. Porque, lembra, por ela, ela é na casa da mãe dela, não na casa do Béro. Mas vocês já notaram que todo domingo está ali? Vocês acham que é por causa do que ela quer? Pelo menos uma vez na vida, o Béro está tendo a hombridade de falar, não, eu não vou deixar de ir na casa dos meus pais. Todo domingo está lá. Então, ela está tendo que, ó, se dar bem com as cunhadas, principalmente com a Edna do interior, né? Porque se ela bobear ali, ao come, as cunhadas dela pegam ela de jeito, porque as outras cunhadas dela, que é casada com os irmãos dela, são tudo umas tontas, né? Elma, não sei mais, Valquíria, Valmira, não há outra, ela que eu esqueci o nome, Andréia, enfim, tudo tonta. Mas, lá na casa da dona Gil D'Ávzio, que é a sogra dela, ela não bota a cara com as cunhadas irmã do Béro, não, o marido dela. Porque se dependesse dela, ela iria. Aí eu duvido que ela iria. Duvido. imagina, porque ela é uma pessoa inconveniente, não de inconveniente, ela é uma pessoa que não tem carisma, que não tem amor ao próximo, ela não tá tendo amor ao próximo aos filhos, aos animais, nem que ela come, ela vai ter com as cunhadas, com a sogra. Agora, o que ela fez foi desumano. Desumano. dá a xuxinha, a cachorra, né, que é tudo pra uma outra pessoa. Aquilo cortou meu coração, sabe como que eu daria? Eu passo fome. Tem uma certa sequestrada que me fala, por que você não deu seus gatos por aí com a longa? Olha, se você não viu meus últimos vídeos, vai ver, se você não viu, você vai para o olho do outro. Sabe, se você não, se eu solicito apoio, por que eu preciso? Eu não sou com uma opção. Você acha que eu estaria aqui nessa casa? Já mostrei a casa já pela de fora. Ah, por que você não pinta? Porque a casa não é minha, porque eu não tenho condições. Aí, tem umas pessoas que vêm e se falam, mas você deveria fazer isso, deveria fazer aquilo. O dono da casa tem que ter a noção de que precisa pintar a casa e comprar a lata. A gente tem que pintar, a casa não é minha. é dele. Mas a pessoa não tem essa concepção, porque ela vê meus vídeos, se ela tivesse, ela tinha já comprado uma lata. Tinha que pintar tudo. Quando eu mudei aqui, já era para estar tudo limpinho e pintava. Fez isso? Não, fez. tem que ter um no mínimo, né? Mas vida que segue. Agora, ela doou uma cachorrinha desde pequenininha, foi beber para lá. Quando ela era pequenininha, era tudo lindo, maravilhoso. Agora, a cachorrinha pegou um pequeno, que é um animal pequeno, de porte pequenos, e ela doou. de cortar o coração. Que pessoa fria. Que desumano que ela é. Eu fiquei passada. Olha, a Vânia, ela decaiu muito, né? Ela perdeu muito o seu engajamento na rede social, porque ela demonstra ser uma pessoa ruim, fria, insensata, com os próprios filhos, com os animais, próximos. Ela é uma pessoa, olha, a gente já sabe, eu sei que tem uma das muitas pessoas que eu não gostaria de conhecer, se eu fosse paternizar, é com ela. Porque ela demonstrou ser uma pessoa insensível, maligna, sabe? Vem a minha roça falando que a gente sabia. Quer saber de animais, de maçã, mas fala de roça, quer saber, ela só sabe plantar negócio pra feijão pra comer, porque ela só quer saber da banquete, agora ela tá, né? Dando uma cortada porque caiu o dinheiro, né? O belo coitado que trabalhou um coitado, se eu fosse ela, ele tinha mais atividade, seria mais ativo pra dar um chega pra lá nela, vai ser assim. Como ele tá assim, todo domingo na vaiacadamia dos meus pais, vai ser assim. Mas é um pacnaca. Minha comada, compadre, comenta, vamos deixar o assunto, vai estar o tiozinho em volta, com mais, tá bom? quentinhos. Obrigado.